Bom dia Geraldo, bom dia ouvinte. Nosso calendário de IPTU é o vencimento da primeira cota ou cota única é dia 28 de fevereiro. Quem pagar em cota única terá um desconto no IPTU de 20%. Esse ano nós lançamos uma quantidade de 28.303 imóveis e foi lançado um montante de R$ 11.102.103,99. Agora para o dia 31 de janeiro nós já estamos entregando os alvarais de funcionamento. São R$ 4.680,00 alvarais e isso deve estar nos costos do município R$ 1.071.000,00. Valendo salientar que o IPTU está sendo entregue, já começou a ser entregue, mas quem quiser já pode se dirigir à Secretaria de Tributação para receber ou deixar seu e-mail que será encaminhado por e-mail. Esses valores que você fala aí são exatamente a expectativa que o município espera arrecadar com o IPTU? Não, esse é o valor lançado. Nós temos uma expectativa de recebimento devido a isso. O que a gente já recebe, já vem recebendo nos anos anteriores, mas nós queremos deixar claro para os contribuintes que a partir desse ano nós já estamos começando a não só a juizar, como também protestar esses títulos, quem tem IPTU vencido no município de Caicó. Então, quem tem IPTU vencido no município de Caicó, que nós temos amontado por R$ 205 milhões nos últimos anos, esse pessoal já pode procurar a Secretaria de Tributação para fazer esse parcelamento. Com relação a descontos, em algum momento internavará no IPTU as descontos? Olha, no IPTU a gente tem um desconto de 20%, sentado em cota única dia 28 de fevereiro. E em relação aos débitos já vencidos, nós não estamos com o refis aberto de momento. Então, é interessante que o contribuinte procure a Secretaria de Tributação para parcelar. Houve aumento no valor do IPTU este ano? Olha, o aumento que a gente todo ano lança é o aumento do IPTU, o acumulado até outubro de 4,56. Isso corresponde a um aumento considerável na parcela, a valores desse aumento? Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Nosso calendário de IPTU, o vencimento da primeira cota ou cota única é dia 28 de fevereiro. Quem pagar em cota única terá um desconto no IPTU de 20%. Este ano nós lançamos uma quantidade de 28.303 imóveis e foi lançado um montante de R$ 11.102.103,99. Agora, para o dia 31 de janeiro, nós já estamos entregando os alvarais de funcionamento. São 4.680 alvarais e isso deve estar nos cofres do município, R$ 1.071.000. Valendo salientar que o IPTU está sendo entregue, já começou a ser entregue, mas quem quiser já pode se dirigir à Secretaria de Tributação para receber ou deixar seu e-mail, que será encaminhado por e-mail. Esses valores que você fala aí, são exatamente a expectativa que o município espera arrecadar com o IPTU? Não, esse é o valor lançado. Nós temos uma expectativa de recebimento devido ao que a gente já recebe, já vem recebendo nos anos anteriores, mas nós queremos deixar claro para os contribuintes que a partir desse ano nós já estamos começando a não só a juizar, como também protestar esses títulos, quem tem IPTU vencido no município de Caicó. Então, quem tem IPTU vencido no município de Caicó, que nós temos uma montanha de R$ 205 milhões nos últimos anos, esse pessoal já pode procurar a Secretaria de Tributação para fazer esse parcelamento. Em relação a descontos, em algum momento a gente renovará no IPTU a descontos? Olha, no IPTU a gente tem um desconto de 20%, centavo em cota única dia 28 de fevereiro. E em relação aos débitos já vencidos, nós não estamos com o refis aberto no momento. Então, é interessante que o contribuinte procure a Secretaria de Tributação para parcelar. Houve aumento no valor do IPTU esse ano? Olha, o aumento que a gente todo ano lança é o aumento do IPCA, o acumulado até outubro de 4,56. Isso corresponde a um aumento considerável na parcela, a valores desse aumento? Isso, é um aumento considerável em mais de R$ 1.000.000,00, então o maior aumento que nós tivemos é a quantidade de imóveis que nós conseguimos cadastrar em 2018. Caicó está lançando 28.303 imóveis, que corresponde a um valor maior em relação ao ano anterior de 1.100 imóveis. Oficialmente, no caso, houve um cadastramento no ano anterior que está valendo para esse ano, é assim que você não? Exatamente. Nós cadastramos no ano passado imóveis que não eram cadastrados ali no município, mas nisso é imóveis. Estamos continuando com esse trabalho agora, também em 2019. Por que esses imóveis não estavam cadastrados no município? Olha, são vários fatores, são vários fatores. Por exemplo, você faz uma construção, tem uma construção já de 10 anos e você não procurou, o município não procurou se regularizar. Entendeu? Nós estamos fiscalizando e convidando o pessoal a se regularizar. No caso, esse aumento aí no número de imóveis foi um aumento considerável também? Sim, sim. 1.100 imóveis dá uma boa quantidade de IPTU. Nós estamos notificando para que esse pessoal compareça à Secretaria de Tributação para regularizar a sua situação. Certo? O não comparecimento, ou não vamos tomar outras providências cabíveis, nós estamos vendo isso aí com o setor jurídico. Precisamos ir a campo, sim, inclusive agora, depois da entrega do IPTU, esse trabalho continua, nós vamos fazer esse trabalho em todas as zonas do município de Caicó. Olha, pode procurar a Secretaria de Tributação aqui do município para pegar o seu IPTU. E se a pessoa quiser só mandar um e-mail, manda o endereço do imóvel ou o número sequencial do imóvel para a gente enviar via e-mail. Só para a gente encerrar aqui, secretário, eu ouvi um questionamento hoje pela manhã com relação aos contratados do mês de dezembro. Eles perguntam se vão receber ou quando vão receber esse mês de dezembro os contratados. Tem essa resposta? Os contratados da saúde. Olha, nós já estamos efetuando o pagamento dos contratados da saúde hoje. Até hoje, nós não tínhamos recebido o ICMS do Estado que entrou nas contas hoje. Então, o contrato da saúde, agora tarde, vai estar recebendo. Só que o repasse que veio agora, foi o repasse só de uma semana. Já dá para ter repasse de duas semanas de ICMS. Então, nós vamos ficar devendo ainda um bloco da saúde para pagar na quinta-feira. Secretário, muito obrigado pela participação. Mais uma informação, fique à vontade. Eu só agradecer a vocês. Dizer ao pessoal, aos contribuintes do município de Caicó, que procura tributação para regularizar que vocês vão sentir o retorno. Legenda Adriana Zanotto